Glória a Jesus Aleluia Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus Mas te peço perdão Vem me ajudar Eu me arrependo Todo coração Em tua presença Pra sempre eu quero estar E de joelhos Quero te adorar Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus Aleluia Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus Jesus Aleluia Glória a Jesus